Olá, meus amores! Meu nome é Mayara e eu estou aqui para falar sobre mais uma série, dessa vez uma série que é meu xodózinho, que é meu cuti-cuti, meu amorzinho, sério, eu amo muito essa série, que é Strong Things, ou Coisas Estranhas. Antes de começarmos mais um vídeo, não deixe de dar o seu like, curte aí o meu vídeo, segue o meu canal e, principalmente, aciona o sino para ficar por dentro de todo o conteúdo novo que chega por aqui. Você nos deixou entrar. E agora? Você vai ter que nos deixar ficar. Antes de começar esse vídeo, eu quero dizer que eu já assisti a todos os episódios, então, se você não assistiu a todos os episódios, desculpa, eu vou dar alguns spoilers. Eu não sou de dar spoiler, mas, infelizmente, eu não vou me conter. Vou dar alguns spoilers. São algumas coisas que eu acho necessárias dizer, até para poder dar uma base para o que eu vou falar. Então, se não assistiu ainda, dá um pause, vai assistir. Se ainda já assistiu ou não está nem aí para spoiler, continue assistindo, que essa terceira temporada está perfeita. Isso não faz sentido. Eu fechei o portal. Nessa terceira temporada, nós temos momentos maravilhosos. Desde o primeiro episódio, né? Que mostra ali a Eleven com seu momento romântico com o Mike. Que mostra o xerife Hope não tão, assim, satisfeito com o namoro dos dois. Até porque ele começa a desenvolver o seu lado paternal, protetor. Não que ele não tinha nas outras temporadas, Mas que, com o namoro com o Mike, ele trata a Eleven de uma forma mais protetora. Mas, realmente, paterna, né? É muito nítido, é muito fofo o lado paterno do xerife. Apesar de parecer meio assustador para o Mike. É algo muito cômico. E a série consegue balancear muito bem essa coisa de mostrar os elementos sim, Mostrar os elementos cômicos e, principalmente, Mostrar o suspense e o drama por trás do mundo invertido. Pra quem não se lembra, na segunda temporada, A Eleven, ela fechou o portal que existia ali na cidade. Que eu esqueci o nome. Mas, ela fechou o portal e isso impediria qualquer travessia dos monstros Para o nosso plano. Parece até Chico Xavier falando. Enfim, ela fechou o portal impedindo que o mundo invertido, Que os monstros, viessem para a Terra. Ok, beleza, tudo bem. Mas, da onde que estão surgindo esses ratos? Sim, aparecem muitos ratos no começo da história. E isso tudo se deve a uma experiência científica russa. Já que a série se passa ali entre os anos de 1985 e 86, Eles aproveitam esse ano sobre a Guerra Fria. Ou seja, tem aquela coisa da União Soviética fazendo pesquisas, Mas não fazendo pesquisas sobre a guerra. Eles mostram a União Soviética buscando suas tecnologias, Fazendo seus experimentos e mexendo na estrutura da fenda que ele leva a se esforçar tanto para poder fechar da primeira vez. É claro que essa aparição dos russos, ela é toda uma questão de estereótipos. Até durante as séries, o Justin se junta junto com o Steven, com a Robin, que é uma personagem nova, E até mesmo com a Erika, que é irmã do Lucas, para poder desvendar esse mistério. Mas acaba caindo num mundo um pouquinho mais arquivo X do que eles esperavam. Acontece que os russos não estão aqui devido à Guerra Fria, mas sim devido. Mas eles estão aqui devido aos acontecimentos das últimas temporadas, E enxergaram na cidade a possibilidade de acessar a esse segundo plano. E nessa exploração, eles acabam abrindo a fenda através de uma máquina. Máquina essa que está completamente escondida, ninguém sabe onde está. E onde as pessoas começam a se dividir, de maneira a procurar o porquê de tantas mudanças. A primeira divisão que ocorre é a da nossa Joyce. E começa a perceber que os ímãs não estão ficando presos na geladeira. Os ímãs, eles perderam a sua magnitude, assim, aquele... Eu não sei explicar esse termo científico. Enfim, ela vai atrás do professor de ciência deles, E acaba descobrindo um campo magnético, aqueles termos científicos. E acaba também esquecendo do seu jantar com o Hopper. O Hopper que está totalmente enfurecido, né? Porque ele está totalmente... Você vê em cada cena ele apaixonado pela Joyce. Só que ela mesma não percebe. Ela quer lidar tudo como amizade. Que apesar de tudo, nessa terceira temporada, Ela ainda está tentando superar todos os acontecimentos que ocorreram com o Bob, Que morreu na segunda temporada. Enfim, dramas à parte, esse é um dos caminhos. Ou seja, a Joyce e o detetive, eles se unem Para poder desvendar o problema magnético que tem acontecido com os ímãs. E eles se juntam ao cientista russo, Do qual eles não sabem falar russo, E vão à procura de Murray. Murray, que é uma pessoa bem excêntrica, Vive no Rumban, que tem toda aquela teoria de conspiração. E que ajuda eles a decifrar tudo o que o cientista fala. Do outro lado, nós temos Dustin. Dustin que volta todo feliz, querendo mostrar suas engenhocas para seus amigos. Mas percebe que sua turma já não é mais a mesma. Além do mais, eles já não são mais crianças. Eles estão numa fase mais de adolescentes. Então, a gente tem o Mike ali, apaixonadinho pela Eleven. A gente vai ter o Lucas, apaixonado pela Maxi. E nós temos o Will, que... Assim como eu, ainda quer aproveitar um pouco da infância e brincar. Sim, eu era o Will na minha infância. O Jesse acaba ficando sozinho e interceptando uma gravação russa. Da qual ele não sabe o que está dizendo. E vai buscar a ajuda do nosso querido Steven. Que trabalha na subverteria junto com a nova personagem Robin. Apesar da Robin só aparecer nessa temporada, Ela teve um desenvolvimento muito legal. E ela ajuda os dois a desvendarem a mensagem que foi passada pelos russos. E, de acordo com a Robin, eles acabam associando tudo ao shopping. No qual, onde eles trabalham. Percebendo que um dos galpões tem uma proteção um pouco mais exagerada do que os demais. Levantando aí certos questionamentos, muita curiosidade e querendo investigar. Daí a Robin tem a brilhante ideia de utilizar os dultos de ar para poder chegar até esse galpão. Só que nenhum dos três conseguem passar pelos dultos. É aí que entra a personagem Erika. A irmã do Lucas, que foi tão cômica nas outras temporadas, Consegue ter um papel de maior destaque nessa terceira temporada. E ela está muito engraçada. Está perfeita. Ela ajuda o trio a entrar nesse galpão e desvendar o mistério que, na verdade, Acaba sendo um pouco mais sombrio do que eles imaginavam. E agora nós temos a terceira equipe de busca, que vai buscar coisas completamente diferentes. E ele percebe, durante uma sessão de filme, um arrepio, Que é um arrepio muito similar ao que ele sentiu na segunda temporada. Esse arrepio é devido ao mundo invertido. Ou seja, ele começa a pressentir a presença do monstro. E, apesar dele não levar muito em conta, com o decorrer da história, Ele acaba contando para os seus amigos, o Lucas e o Mike. Que vão em busca da nossa querida Elevan, que está junto com a Maxi. As duas acabam fazendo uma panelinha, meio Clube da Lulu, Clube do Bolinha. Mas que, devido às circunstâncias, eles acabam se unindo para poder desvendar O que é que está causando esses arrepios do Will. Eles se juntam para verificar se o Moni Vertino ainda está realmente lacrado, Se existe alguma possibilidade desse monstro ainda estar preso no mundo real em que eles vivem. E, além de tudo, existe uma quarta equipe de busca. Que busca, realmente, outra coisa totalmente diferente. Que é Nancy e Jonathan. Eles trabalham no Jornal da Cidade. E se começa a pesquisar uma ligação de uma senhora falando sobre ratos que estão comendo fertilizante. E ela, como boa, curiosa que é, e querendo mostrar o seu profissionalismo, que é uma boa jornalista, Convence o Jonathan a ir com ela até o local. Esse local nós conhecemos a adorável e até assustadora. E, nesse lugar, eles conhecem a encantadora, porém assustadora, a senhora Triscoll. Onde ela mostra, né, os fertilizantes que foram comidos. E eles acabam também conhecendo o rato. Um dos ratos que comeu fertilizante. E, realmente, esse rato demonstra comportamentos totalmente agressivos fora do comum. O que eles a consideram como raiva. Porém, nada indica ainda para Nancy e Jonathan que seja algo ligado ao mundo invertido. E, daí, nós temos o nosso Billy. Billy, que é o hospedeiro do monstro e fez uma participação espetacular. O Billy é aquele típico clássico dos anos 80, com aquele cabelinho que hoje em dia é escroto. Mas que, na época, todo mundo achava lindo. O Billy, ele sofre um acidente de carro e, por acaso, é possuído por esse monstro. A verdade é que, no decorrer da série, eles realmente se dividem. Mas, como os Trump Finks e o seu roteiro e a sua estrutura espetacular conseguem fazer todos acabarem juntos, de alguma forma, a série não decepcionou nisso. Eles conseguiram estruturar a série de uma forma onde os pontos iam se ligando, onde as coisas começaram a fazer sentido. E, no final, todos acabam juntos no shopping center. Por quê? Porque é lá que está a máquina. Essa máquina que foi gerada no local, porque descobriram que somente ali existia a possibilidade de abrir essa fenda para o mundo invertido. Apesar dos russos não demonstrarem, assim, saber ou não saber o que existe por trás desse mundo invertido, eles fizeram de tudo para poder manter o shopping funcionando de forma que disfarçassem as suas operações no subsolo. Enfim, a estrutura, realmente, se você for pensar, é particularmente a mesma. Os grupos, eles se dividem, começam a pesquisar coisas isoladas e, de alguma forma, eles acabam juntos procurando a mesma coisa. Mas, dessa vez, o roteiro, ele se torna muito mais consistente e os efeitos especiais acabam sendo mais atraentes. Apesar de eu não concordar com a iluminação em alguns cenários, eu acredito que seja uma das melhores temporadas, porque eles conseguiram unir um pouco da nostalgia dos anos 80, mostrar também o lado paternal, mostrar também o lado adolescente e mostrar não só os dramas pessoais de cada personagem, mas também desenvolver o conteúdo do qual ele se propõe, que são os monstros. E que monstro! O monstro original, ele consegue ser ainda mais assustador que o Demorgorgon, que nós conhecemos na segunda temporada, e ele consegue ser ainda mais perverso, ou seja, atinge o ápice tão desejado pelos fãs. Mas, enfim, nós temos muitas coisas que acontecem nessa terceira temporada, coisas muito legais, mas também coisas muito tristes, que, se você ainda não viu, desculpa, mas eu preciso dizer, Detetive Hopper, ele acaba morrendo pelo Exterminador do Futuro. Não, desculpa. Não é o Exterminador do Futuro que você conhece, é um agente russo que realmente parece muito o Exterminador do Futuro. Na tentativa de desligar a máquina, ele e Rose conseguem se filtrar dentro do subsolo soviético russo construído, e ao tentar desligar a máquina, ele acaba entrando numa luta com Gregório. Gregório, que é um soldado russo, e realmente parece muito o Exterminador do Futuro, mas que eles acabam numa luta, e a Lucy, ela se vê tendo que desligar as duas chaves antes que o monstro ganhe uma proporção ainda maior e destrua tudo. E a série, ela, assim, possui um contexto dramático que evolui muito bem, personagens que são bem estruturados, que acabam realmente desenvolvendo a carisma do público. Porém, eu estou de luto, porque eu ainda não consigo, assim, aceitar a morte do Hopper. Eu acho que ele foi um personagem tão forte durante toda a temporada, aceitar a morte dele nessa terceira temporada é algo que eu não consigo. Eu sei, eu sou uma fã fanática, mas é algo que ainda não consigo aceitar. Porém, na cena para os créditos da terceira temporada, onde teve aquela despedida, coisa e tal, aquele momento meio doloroso, já que a Eleven ficou com a Lucy, e junto com a Lucy, e o Will e o Jonathan, eles vão mudar de cidade. Existe ali, depois disso, uma mudança de Ares, onde nós estamos direcionados direto para a Rússia, e os soldados russos, escolhendo a porta, viram e falam, não, esse não, americano não, pega esse aqui. E esse cara escolhido é levado como alimento para o Demogorgon. Ou seja, os russos, eles tinham ciência do perigo que estava por trás daquela fenda, do mundo invertido, e realmente, quem é esse americano que está na Rússia? Será que o detetive Hopper realmente foi morto? Será que é uma ilusão dos escrutores para fazerem com que a gente crie essa esperança? porque eu já estou na esperança de ser ele. Enfim, isso tudo a gente só vai saber na quarta temporada, que realmente, eu fiquei muito triste em saber pela morte do Hopper, mas essas pequenas frases, ou um americano não, me dá uma certa esperança de que nada esteja perdido. Então é isso, Strong Things, terceira temporada, está um trama perfeito. seus personagens conseguem se desenvolver muito bem. Existe uma computação gráfica que consegue ser perfeita até a oitava temporada, que eu não gostei muito ali da cena do Hopper lutando, eu não sei se foi a iluminação. Existe uma pequena falha ali, mas nada que desmereça todo o trabalho, toda a produção que foi realizada. é uma terceira temporada que veio para mostrar o poder de Strong Things e mostrar as crianças passando da infância para a adolescência, mostrar ali a amizade, apesar de todas as diferenças. E realmente, é uma terceira temporada que vai te deixar um pouco confuso, mas ao mesmo tempo, te deixar muito tenso, porque acaba atingindo um nível de terror que não foi, assim, atingido nas outras temporadas. Esse vídeo ficou mais longo do que eu esperava, mas eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto a série. Por favor! Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixe de deixar o seu like, não deixe de seguir meu canal e principalmente, acionar o sino para ficar por dentro de todo o conteúdo novo que chega por aqui. Beijo, meus amores e até a próxima série.